Olá, tudo bem? Saudação fraterna para você. Estamos no comecinho do mês de maio, mês de Nossa Senhora, onde nós recordamos com muita alegria essa filha predileta do Pai, que Deus escolheu, bem sabemos, para ser a Mãe de Cristo, nosso Redentor. E estamos também na quinta semana da Páscoa, que vem lembrar para nós exatamente o que nós somos, os ramos, os ramos de uma videira, como nos lembrou Jesus na liturgia de domingo passado. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele é o tronco e nós somos os ramos ligados a esse tronco. Esta fala de Jesus é muito importante para nós, porque significa, para aqueles que querem ter vida, para aqueles que querem viver de verdade, na realidade do reino de Deus, tem de estar ligados ao tronco, porque senão morre. Jesus convida cada um de nós, como também convidou os discípulos primeiros, a estarem vinculados à sua pessoa. A nossa fé não é em teoria, em filosofia, ou seja lá mais o que for, que inventam por aí. A nossa fé é numa pessoa e esta pessoa é Jesus, e Ele vem dizer para nós que Ele é este tronco dessa videira, e nós somos os ramos ligados a esse tronco. Portanto, estar vinculado à pessoa de Jesus é que Ele vem nos pedir nesta semana, quinta semana da Páscoa. Portanto, meditemos um pouco mais como está de fato a nossa vida enraizada na pessoa de Jesus. Muita paz para você. Muita paz para você. Muita paz para você.